Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Bom, então vamos lá. Seguinte pergunta, doutor Claudio Vieira, oftalmologista, responde, por que algumas crianças têm o canal da lágrima entupido e como é feito o tratamento? É aquela criança que fica lacrimejando o tempo todo, né? Boa tarde, doutor Claudio. Boa tarde, mais uma vez aqui, Maíta, para falar com vocês e tirar as dúvidas. A pergunta é, a criança pode ter obstrução canicular, ou seja, obstrução do canal lacrimal? Sim, isso é congênito. A grande maioria das pessoas, quando tem obstrução do canal lacrimal, é na fase de bebê, na fase de criança, que a gente chama de obstrução canalicular congênita. E o que que faz? Normalmente, a gente faz tratamento com colírio, colírios, perdão, higiene e às vezes sondagem das veias lacrimais. Mas tem um exame que é pedido, que é um exame radiográfico, que só o fato de injetar o corante no canal lacrimal, às vezes, desobstrui. Então a gente faz, primeiro, avaliação clínica oftalmológica, o exame, se necessário, e tratamento com colírios e massagem. A massagem é extremamente importante. Eu sempre comento com os pais que 90% do tratamento está relacionado à massagem. A massagem no local exato, que o oftalmologista vai te explicar. Pode acontecer também a obstrução canalicular em adultos? Sim. Às vezes o paciente já tem um canal um pouco estreito, já acumula um pouco de secreção, a secreção fica mais endurecida, e aí pode levar uma dacrocistite, que é o processo inflamatório da glândula lacrimal inferior. Consequentemente, fica inchado, vermelho, quando aperta sai muita secreção. O que tem que fazer? A grande maioria desses vão para a cirurgia, tá? Por quê? Porque com massagem não vai resolver. A massagem normalmente tem bons resultados nas crianças e nos bebês principalmente, nos adultos não. Então, dacrocistite ou obstrução canalicular pode ocorrer na criança e pode ocorrer no adulto, mas principalmente na criança. Procure sempre a oftalmologia e retire suas dúvidas. Obrigado, uma boa tarde, bom final de semana. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.